O presidente Marcos Rezende visitou o projeto de comunidade terapêutica Estância Peniel. O local em meio à natureza está em reforma, mas depois de pronto, vai acolher mulheres em situação de risco e dependência química. Aqui nós vamos acolher mulheres em situações de rua e na dependência química e voluntária. Ela precisa querer para estar aqui. O tratamento aqui vai ser de um ano e nós vamos, nesse período de um ano, também estar trabalhando com a reinserção dela. Nós temos alguns padrinhos que vão estar proporcionando emprego a elas. E nós vamos trabalhar com a família também nesse período, porque a família é codependente. Então a família também precisa de um tratamento especial. A casa no campo tem capacidade para acolher cerca de 20 mulheres e o tratamento será completo em todas as áreas. Saúde, psicológico, autoestima, o convívio em família e na sociedade e a retomada ao mercado de trabalho. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a presidente, a fundadora da terapêutica Peniel, que significa um encontro face a face com Deus. E a Simone tem essa disposição, até por ela ter vivido e passado por essa situação, de procurar abraçar e abrigar principalmente mulheres que estão em situação de risco na nossa comunidade, que queiram vir para cá fazer um trabalho de recuperação. Não só a recuperação no aspecto da saúde, mas uma recuperação no aspecto espiritual, que é muito importante. E depois dar todo o apoio para a inserção no mercado de trabalho. E eu achei muito interessante essa iniciativa dela, voluntários, com médicos aqui, psicólogos, para dar esse suporte emocional e acho que nós devemos estar divulgando isso e solicitando a possibilidade da sociedade poder estar colaborando com ela, com essa diretoria que está aqui constituída por abnegadas pessoas da cidade, já que elas têm um custo para manter esse espaço, não só de manutenção, mas como do aluguel dessa área e que vai poder abrigar pessoas aí que precisam do carinho, do amor, da solidariedade, da fraternidade de cidadãos e cidadãs. Eu quero parabenizar a Simone e toda a diretoria por essa iniciativa e que eu tenha certeza que receberá da população da nossa cidade o apoio fraterno. A comunidade terapêutica Estância Peniel precisa de voluntários e de material para concluir a obra. As voluntárias daqui estão organizando uma pizza solidária. Na compra de um cupom, você retira uma pizza no dia 15 de maio, próximo sábado. Informações pelo telefone 14 99660 6569. Então a gente conta com a colaboração da população marilhense para que possa estar adquirindo essas pizzas, porque o local nós já temos, o espaço já temos, falta pouco para a gente concretizar e terminar de fazer as adequações conforme a lei exige. Nós queremos abrir e permanecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.